E aí amante da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Dia de los Muertos Acapulco IPA Encerrando mais essa série do Clube do Malte Acapulco IPA Marcante como as belas praias de Acapulco E envolvente com uma cultura mexicana Essa American IPA é o frescor que faltava no seu dia Moderadamente amarga e potente Como uma boa cerveja do estilo Ela ressalta no sensorial Notas de frutas cítricas e amarelas 68 IBU, 6,6% de graduação alcoólica Potente, tá dentro do estilo O estilo vai nessa faixa mesmo de graduação alcoólica Rótulo impressionantemente bonito 68 IBU é uma cerveja que promete uma pegada bem amarga Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja Lembrando que eu sou assinante do Clube do Malte Eu não sou patrocinado pelo Clube do Malte Essa cerveja, como as outras três dos últimos dias Foram cervejas que vêm no Beer Pack Que é um plano de assinaturas do Clube do Malte Do qual eu sou assinante Eu venho trazendo alguns desses rótulos aqui pro canal Porque a gente tem uma missão até bem inusitada de trazer uma cerveja por dia Então eventualmente eu vou estar trazendo essas cervejas De pacotes de assinatura Não necessariamente do Clube do Malte Mas de outros clubes de assinatura Pra que eu possa apresentar aqui no canal também Gerando conteúdo, gerando mais uma experiência Gerando mais uma avaliação cervejeira Pros espectadores, pra vocês que estão do outro lado Então vamos pro copo Porque vai ser minha primeira experiência com esse rótulo E eu tô muito curioso Vamos lá Levemente turva Levemente turva Espuma de uma formação Baixa até Mas uma espuma Apesar de baixa Parece ser bem cremosa E tem de uma retenção Que parece que não ser muito boa a retenção Porque ela tá baixando muito rápido Perlage Aparentemente Forte E é de uma cor bonita Ela é de um amarelo Sutilmente turvo É um amarelo caminhando pro dourado Muito bonita Esse aroma de lúpulos é fascinante Lúpulos americanos Lúpulos clássicos americanos Que remetem maracujá Principalmente o maracujá Muito, muito perceptível Um pouco de manga Maravilhoso esse aroma de lúpulos Lembrando que quando a gente fala que tem aromas de maracujá Aromas de manga Não significa que a gente tem as frutas aqui Isso são notas sensoriais Provenientes dos lúpulos americanos Que tem essas características Que nos remetem às notas dessas frutas Esse aroma é apaixonante A gente pode ficar horas só sentindo esse aroma Uau, que pegada Que pancada Vamos lá A potência alcoólica não é o que está me chamando a atenção Mas os 68 e BU estão muito presentes É um soco de amargor É um soco de lúpulos O sabor Na potência do amargor Na potência do lúpulo O que na minha opinião Traz refrescância Esses lúpulos Que remetem a essas frutas tropicais Me trazem muito essa sensação de refrescância E ao mesmo tempo Ela é extremamente amarga E ela tem uma pancada do lúpulo É um golpe mesmo O que uma boa IPA Tem que ser Eu entendo quando você está indo para uma New England IPA Para essas variações mais recentes As milkshake IPAs Onde o sabor é mais importante do que o amargor Mas eu acho que uma American IPA clássica Essa potência do amargor faz parte muito do estilo As American IPAs Elas são uma variação das English IPAs De uma forma onde tudo é elevado ao extremo Inclusive a pegada do amargor As English IPAs já são amargas As American IPAs são extremamente amargas E aqui está vindo com essa característica Uma característica mais clássica De uma American IPA Não essa coisa de somente trazer o sabor Ela tem o sabor muito presente Eu estou sentindo todas essas notas aqui Cítricas, frutas tropicais Frutas amarelas, com caroço Mas ao mesmo tempo Ela vem em primeiro plano Com a pegada monstruosa Do amargor do lúpulo É o que a gente chama Aquele punch É um soco mesmo E é incrível isso Óbvio, não é uma cerveja Para quem não está acostumado A beber cervejas lúpuladas Quem provar isso pela primeira vez Certamente vai achar horrível Porque eu achei isso A primeira vez que eu provei uma IPA E a primeira vez que eu provei uma IPA Eu falei Que coisa amarga Que coisa horrível Eu nunca vou gostar disso E hoje é o meu estilo de cerveja favorito Nossa, que incrível Que incrível Ela é muito gostosa Ela é saborosa Ela tem um aftertaste que deixa levemente resinoso Que é uma característica também desses lúpulos americanos Onde você tem esse aftertaste que permanece na boca Fica Dá para ficar curtindo esse amargor Com essas notas de sabor durante um bom tempo Muito legal Não é um amargor incômodo Você não tem aquele harsh Ela está muito equilibrada dentro do estilo Obviamente malte aqui passou longe Quando eu digo equilíbrio É o equilíbrio dos lúpulos mesmo Você não tem aquele harsh Aquele lúpulo que desce rascante Que incomoda Ácido Não Ele está um lúpulo muito bem inserido Com o amargor muito bem posicionado O álcool também não está perceptível O corpo dela está cheio Está presente É um excelente exemplar do estilo American IPA E excelente Está dentro do estilo em todas as suas características Na pegada No aroma No lúpulo No sabor No visual mesmo Apesar que eu achava um pouco mais clara Do que as tradicionais Pale ales Mas é uma onda que a galera está fazendo De IPAs mais claras Que eu acho interessante Eu não desgosto não Eu acho até visualmente bem interessante Apesar que eu curto aquela cor Um pouco mais acobreada Das IPAs mais clássicas Parabéns Clube do Malte É uma cerveja muito bem feita Que continua em linha Acredito que não vai continuar Mas eu torço para que continue É uma cerveja muito gostosa Repito Não é para iniciantes Ela já é para iniciados Que já tem uma certa experiência Com cervejas lúpuladas Existem diversas outras opções Para se tornarem portas de entrada Para o universo de cervejas lúpuladas Essa aqui é para quem já conhece isso Quem for tomar a primeira vez Dificilmente vai gostar Pode acontecer de gostar Pode ser que a pessoa já esteja Com uma predisposição A curtir Essa pegada extremamente amarga Mas não é O natural do ser humano O ser humano Por natureza Tende a rejeitar o amargor Aqui o amargor É o protagonista O protagonista máximo São os lúpulos Então faz parte do estilo Ser uma cerveja Extremamente amarga O índice de amargor E BU Nós temos 68 É uma escala que vai de 0 a 120 Nós passamos da metade da escala Então ela é uma cerveja extremamente amarga E eu costumo usar a Heineken Como padrão de comparação Porque dentre as cervejas de massa Ela é a mais amarga Muita gente fala Que acha a Heineken amarga demais A Heineken tem 19 BU Então imagine-se uma cerveja Que tem praticamente 50 E BU a mais do que a Heineken Ela é extremamente amarga E é isso que faz dela Uma cerveja sensacional Saúde 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 Saúde